Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, se inscreva no canal e deixa bastante like. Mano, eu quero agradecer o mano Cesar, tá ligado? Porque olha o que ele fez no meu zaro, mano, tá ligado? Ficou top. E mano, eu vou pegar a bike e nós vai dar um rolê pela cidade ver, certo? Então partiu, mano. Então galera, nós já saímos de casa, mano. E primeiramente eu quero agradecer a todos os meus inscritos, certo, mano? Obrigado de coração, mano. Sem vocês eu não estaria aqui hoje gravando, certo, mano? E partiu pro rolê lá pra cima, mano. Nossa, mano, tô muito feliz mesmo, tá ligado? De tá aqui gravando pra vocês, mano. Por favor, já se inscreva no canal e deixa bastante like, hein? Galera, sem vocês eu não estaria aqui hoje tá gravando esse vídeo pra vocês, mano. Sem vocês eu não sou nada, mano. Se inscreva no canal, entendeu? Mostra pro pai, pra mãe. Tem vários conteúdos que eu vou fazer ainda, tá ligado, mano? Tá meio chave. Um dia eu quero estar de CJ, mano. Trocando de malé. Enfim, agora 200 por hora, hein? Cê é louco, xô. Uhul! Trocar de marcha aqui. Fica suavão. Caramba, mano. É difícil tá gravando com a mão, hein? A porra, filho. Tô chegando no centro, na avenida. Nossa, filho. Agora tá mil graus, hein? Se inscreva no canal e deixa bastante like que eu vou pegar 200 por hora, filho. Se inscreva no canal que eu dou bastante de bola pra vocês. Se inscreve aí que eu dou o tamanho dessa bola, hein, ó. Boa! Pô, filho. Tô chegando na praça. Certo, mano? Mil graus, hein? Pronto, chegamos na praça. Fizemos aquele vlog, entendeu? Aqui na praça não tem ninguém. Por causa do corona. A praça tá vazia pra caralho. Então, já sei onde que eu vou, mano. Vou lá no... No Rian, mano. Vamos lá no Rian ver o que que ele tá aprontando, certo? Galera, se inscreva no canal que é muito importante, mano. É... Deixa o like que é muito importante. Porque assim o YouTube sabe que vocês estão gostando do meu vídeo, mano. Porque se vocês não deixar o like, mano, o YouTube pare de mandar meus vídeos pra vocês, entendeu? Ó, durudum, 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 durudum. Uhul! Aí, mano. É o César, mano, que eu tava falando que fez um negócio do meu ar. Ele mora aqui perto, aqui nessa rua aqui. Eu vou mostrar a casa do portão vermelho aqui. Ele mora aqui, mano. Nessa casinha aqui. É nóis. É nóis. Não tem que ser o César, mano. Ele que fez esses adesivos da hora do meu ar, hein? É... Eu vou lá no Rian agora. Ver o que que ele tá fazendo, certo? Já vai deixando o like, hein, galera. Eu quero ver motivação, hein? Galera, essa rua aqui é boa pra empinar, hein? Pra quem não sabe, mano, já fiz vídeo empinando nela, certo? Ahô, beleza. Ó, pegando todo mundo. Olha. Ih, olha o moral de escravo. Toma. Tá filmando. Fala aí, fala aí. Deixa aqui o like. Porque o Rian vai dar o pipa dele. É mesmo, né, Rian? Você prometeu se bater 50 likes aí. Bateu. Então não bateu, né? Agora vai bater, mano. Vamos lá. Rolô, Piaza. Acabei de chegar aí. Vocês já estão triando. Ah, falou. Vixe, galera. Agora o Rian vai querer dar um grau pela city. Licença aí, ô. É nóis. Então, galerinha, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa bastante like, se inscreve no canal. Fala aí, galera. Fala pra se inscrever no canal, ativar o sininho. Aí, ó. Aí, ó.